Então partiu, vambora Vamos ver que carta tem aqui de interessante Será que demora pra aparecer a carta? Tipo assim, um pouco Vou pegar vigor, cara, vigor é muito bom, tá? Principalmente pra aquela parte da ponte Eu queria que tivesse aparecido mais vigor anteriormente, né? Porque vigor é algo muito bom Porque ajuda bastante na parte da ponte Que a gente tem que ruxar muito, velho Ó a televisão aqui, LCD aqui Deixa eu ver se a galera já foi, já foi Cara, eu posso comprar coisa pra equipe, né? Eu vou comprar isso aqui Comprei isso daqui mesmo Então foda-se, né? A gente compra isso daqui Deixa eu ver aqui o que mais Eu posso comprar isso E isso aqui que eu não tenho na minha 12 ainda E com isso eu posso ter um... Uma arminha um pouco mais forte Cura, eu já tô cheio aqui, então Eu vou pegar uma pipe bomb, né? Eu chamo de pipe bomb aqui De novo, velho Cara, mano, esse cara tá com fogo pra jogar granada em semi-viária Ele só pode estar trolando, velho Não é possível, tá ligado? Então nossa 12 agora tá tonada Virou tipo um Megazord ali Megabastro Mano, já não aguento mais esse cara jogando essa porra dessa granada, velho Vou pegar essa granada no seu cú, seu arrombado de merda Tá, partiu, né? Vambora, né, gurizada? Vou começar? Deixa eu aproveitar e atirar um pouquinho aqui também, cara Dá um tiro na cabeça sua aí Melhor das frases do Wendel, velho Cara, é muito bom esse personagem, velho Muito bom mesmo, velho Cara, legal ele ser chamado pra ele dublar, cara O jogo Foi, tipo, bem legal, cara Primeiro eu ouvi do nada e falei Cara, eu conheço a voz, velho Ele puxou muito a voz do Cake Boss aqui, né? Lembra muito Cake Boss Eu gosto de assistir Cake Boss Aí eu lembrei Pacas do nada, velho Eu, ué, cara, que voz é essa? Eu já ouvi essa voz Eu fiquei puxando a cabeça Aí que eu notei que era o Wendel, velho O Goku está aqui jogando com a gente, velho O Bob Esponja também pode ser Pode ser várias coisas, na verdade, né? Porque o cara dubla praticamente tudo, velho Tudo os caras chamam ele pra dublar, velho O cara é foda, né, velho O cara é um mito, velho Então partiu, cara Deixa eu ver aqui se está aberto aqui em cima Inclusive o cara está abrindo aqui VR150 Ah, tem aqui então, velho Acho que naquela vez lá não estava aberto Naquela partida que a gente fez lá Tinha lá os... Os caras tudo tunados lá Menor está meio zoado Então às vezes está dando uma fungada, tá? Antes de avisar aí, etc Então bora Esperar alguém abrir aí, ó No caso esse daqui que eu falei Você pode recuperar a sua vida Melhorar ela, tá? Porque... Melhorar não, né? Você recupera o que você perdeu Porque tem um agulho chamado trauma e etc Eu não sei... Eu estou notando que o meu trauma Está demorando para diminuir Eu não sei se isso aí é por causa da dificuldade É... Da dificuldade ser mais fácil, né? Pode ser Tá, vamos pegar aqui então É... Deixa eu ver aqui Isso aqui serve para... Acho que serve para... Não, não serve para nada que eu tenha aqui não, né? Então é isso daí Então estamos de boa Partiu, né? Então eu estou notando que está demorando para diminuir, né? Quando eu estava jogando no mais avançado, né? Lá na dificuldade, lá... Uma acima dessa Caía bem mais rápido, tá? Tipo, a gente chegava com 40 70 E etc, né? Estou pegando bastante o sistema desse jogo, tá? No início... No início você estava achando meio tosco Ah, tem os pássaros ali Tomar cuidado para não chamar a atenção da horda, né? No caso... Rezar para nenhum deles também não fazer essa burrada, né? No caso é muito comum você atirar nesse pássaro Porque, cara, é muito foda Às vezes você não vê ele está ali bem... Ah, tem ali um... Um boomer Já foi também Cara, eu quero que apareça logo um novo infectado, velho Para vocês verem aí Como que ele é e etc Então esperar aqui um pouco eles aparecerem Ahn... Vamos ver se eles aparecem Cara, ele não apareceu Normalmente ele aparece bastante nessa fase Será que na dificuldade que eu estou ele não aparece? Acho difícil, na real, né? Acho bem difícil isso acontecer Acho que tem uma carta por aqui, se eu não me engano De graça Cadê? Aqui, ó Não, é milão, velho Não é de graça, não Ah, aqui é de graça Tá, pegamos mais vida, tá? Isso aqui é bom, velho Bom mesmo, de verdade, cara Vida sempre bem-vindo Principalmente que Esse jogo aqui precisa de vida Porque cai bastante... Será que aqui eu estou sentindo que realmente não cai muito, tá? No... Na dificuldade... Mais avançado cai bem mais Calma aí que travou aqui Não sei o que está carregando ali Pode estar carregando o punheteiro 2.0 Sinceramente eu não sei Deixa eu dar um soco aqui para empurrar a agorizada Minha munição de pistola acabou Ahn, eu troquei sem querer ali de pistola Eu cliquei sem querer o scrollzinho no mouse aqui E aí mudou Deixa eu ficar com a pistola na mão Para economizar um pouco da munição, né? Para chegar lá pelo menos na parte mais difícil com munição de 12 Apesar que eu estou com bastante munição de 12, cara Eu peguei um... Um... Uma peça boa, velho Porque eu nunca fiquei com... Cara, 150 no pente, velho Está quase uma metralhadora o bagulho, velho Está louco Tá, vai ter uma... Cara, não veio até agora o... O especialzão lá, velho Sinceramente eu estou achando que nessa dificuldade não tem, velho Que triste, velho Porque sério, eu não veio até agora nada Não veio até agora nenhum E ele é bem chato, velho Quando ele aparece, a galera fica louca, velho Porque, cara, ele vem putaço Ele corre Ele está com dano... Cara, ele deu uma lagada aqui pesada Tá, o que é isso aqui? Ah, é gasolina Ah, não Só veio o boomer ali Tá, beleza Tem um boomer ali Cara, o pior é que eu queria muito que ele aparecesse, velho Pra mostrar pra vocês, né Mas aparentemente a gente só vai ter maca-co-aranha Ou será que talvez eles mudarem e ele apareça agora só lá na última Tipo, só pra dar aquele grau lá Porque se não aparecer na última, você não vai facilitar muito, velho Porque ele atrapalha bastante na parte de correr de volta pro barco Ah, deixa eu ver aqui, cara O bicho tá louco aqui Caralho, eu perdi o bicho de vista Tá, calma aí que meu mouse tá enrolando aqui Eu tô puxando ele, ele vai enrolando e etc Aí é foda Cara, eu realmente tô só com o desempenho desse jogo, tá? Tá rodando muito de boa, velho E pra essas engasgadas, eu imagino que seja por causa do... Na memória ranha, etc Porque quando eu gravo, vocês estão ligados que o bagulho fica louco Ou a internet também, né Que não está tão boa Tão uns 300 de ping aqui Tamo jogando o fino do fino, velho Com 300 de ping Acho que ele deu uma estabilizada agora 175 Ela tá oscilando bastante agora Provavelmente alguém pode estar abaixando... Não, abaixando é foda Baixando alguma coisa aqui em casa, né Pode ser também, né Então, vambora, né Tá, agora... Ah, o cara já ativou, velho O cara já ativou, velho Agora vai dar bota Falei que eles não iam esperar mesmo, velho Cara, será que vai aparecer o cara lá? Vamos ver se aparece aqui Não vai facilitar bastante, na real Cara, tem um boomer ali embaixo Já tô vendo ele ali Já explodi, já, inclusive Vamos derrubar a galera Caralho, velho O cara explodiu o bagulho em mim Que filha da puta, velho Caralho, os caras estão me dando dano pra caralho, velho Estão me dando mais dano que os homens Deixa eu recarregar aqui a arma Deixa eu, inclusive, já me curar, né, velho Porque os caras me deram um dano bruto aqui Do nada, os caras explodiram tudo ali E foda-se, né Beleza Cara, olha a dublagem, velho Muito boa mesmo Esse cara é foda, velho Esse cara é muito bom, velho Tá, tá vindo uma arranca pesada aqui Deixa eu tentar passar o rodo aqui em geral Deixa eu pegar a minha 12 aqui Caralho, 12 Precisa recarregar Os caras já foram correndo já e foda-se, né Costumava ter um refúgio ali dentro Acho que acabou, não Acabou, não Deixa eu ver Cara, realmente não apareceu o cara especial, velho Aparentemente, pelo menos aqui ele não tá aparecendo, velho Pelo menos aqui não apareceu nenhum até agora Tá molotov aqui Mas eu prefiro ficar com a minha pipe bomb Até porque ela vai ser de extrema ajuda na parte final lá, né Então já economizo aí uma pipe bomb Apesar que a gente tá com uma graninha boa ali Tá, tem um macaco-aranha em algum lugar aqui Pode ser que esteja aqui pra frente Cadê o macaco-aranha? Tá, tirou um socão Tirou um de 12 Um socão e um tirão de 12 Só pra ficar esperto, tá ligado Cara, eu dou... Ah, já aqui Já deitou O cara tá batendo em mim, velho O cara tá batendo em mim com o bastão do Negan, velho Que porra é essa, cara? Que não resolveu latir do nada Olha o taço aqui Foda-se, né Vambora, né Então partiu, né Gran finale agora Pelo menos a gente chegou pro gran finale, né Eu não sei como vai rolar aqui O que vai acontecer Como vai ser Então partiu, né É isso aí Mais uma fase Cara, tá bem fácil na real, velho Realmente A curva de dificuldade De um pro outro É muito diferente, velho Tipo, sobe muito mesmo A diferença de De curva de dificuldade Calma aí, cachorro Você tá pistola hoje, hein, velho